Salve, salve rapaziada! Dan aqui na hora de mais vídeos de Sanseia. Pessoal, segundo vídeo do dia, sexta-feira, dia 27 de setembro. Vamos lá conversar com vocês hoje aí e dando continuidade, conforme prometido, aos nossos episódios aqui do nosso guia de iniciantes do A141. Dessa vez, é conversar de forma detalhada e um pouquinho separada também a respeito dos nossos painéis diários que fazem parte ali das missões lá do nosso pavilhão. Então já peço pra vocês aí, deixa o like, se inscreve no canal, se puder compartilha e não se esqueçam, os nossos principais links do canal ficam todos aqui na descrição de todos os vídeos e o mais importante deles aí, o nosso passo a passo da Huawei, pra vocês baixarem o jogo de vocês e aproveitarem ali as melhores condições, os melhores cashbacks e preços dentro do jogo de vocês, tá? Não se esqueçam, pessoal, de manhã cedinho, soltei pra vocês esse vídeo aqui a respeito ali do reparo da Sasha. Então a Tencent ficou maluca, tá soltando pra gente agora aí quatro reparos no mesmo ano, né? Então vai lá, passa no vídeo de mais cedo, deixa o like pra gente também e o mais importante, a sua opinião, tá? Pessoal, estamos aqui na continha do A141. Hoje, sexta-feira, a gente completa 43 dias de servidor. Já peguei aqui level 45, continuo sem gastar um centavo nessa continha, né? E aqui a gente conseguiu, pessoal, pegar no domingo passado o Ioma. Então a gente pegou o personagem pro fragmento, já colocou ele level 80 aqui, né? E gastei alguns livrinhos nele, deixei o personagem 1, 3, 1, 5, tá? E por enquanto aqui tá me ajudando bastante, não só no PvP do jogo, mas também do PvE. No PvP é um pouquinho mais difícil porque todo mundo pegou o personagem, então tá bem disputado ali. E aí o pessoal bane bastante também na hora de jogar o PvP, tá? O Afrodite, eu tô terminando de fazer o reparo dele, faltam apenas ali duas pecinhas, né? E aqui, pessoal, a gente tá guardando recurso. Então me sobraram aqui 11 livros azuis, né? A gente tá tentando aqui manter as geminhas aqui bem acima de 500, 550 gemas pra rodar o gatinho de outubro, né? E a minha meta aí pro mês de outubro é guardar bastante gema, guardar bastante recurso, pra mim conseguir terminar de montar aqui o meu canon de gêmeos, trocando os volumes dele lá no Empório, sem ter que gastar os livros azuis. Então já tô com o canon aqui, já fiz o reparo dele, porém, tá apenas 1, 2, 4, 2. Então eu quero pra esse mês de outubro aí que tá chegando, pegar bastante volume dele, pra deixar ele pelo menos ali 1, 4, 5, 3. E mais pra frente deixar 1, 4, 5, 5. Então essa vai ser minha meta aí pro mês de outubro, tá? Pessoal, com relação aos painéis aqui do jogo, né? Então na parte aqui que a gente clica no diário, a gente tem esse acesso aqui, ó, que muda diariamente o nome, né, do evento, mas hoje aqui sexta-feira se chama Ilusão Estelar, tá? Esses painéis, pessoal, vou explicar pra vocês de forma detalhada, como é que eles funcionam, né? Mas aqui na parte do pavilhão, na parte aqui da trilha, nós temos duas missões, ó, que são essas duas aqui que envolvem ali a gente conseguir completar os painéis que acontecem todos os dias. Então uma das missões aqui consiste em completar 15 personagens de um dos painéis disponíveis, e aqui a missão que é mais difícil consiste em completar 30 personagens de um dos painéis diários que tem lá na parte das missões, tá? Então vamos lá mostrar pra vocês e explicar como é que funciona, né? Então clicando aqui, o jogo vai lá, vai te mandar diretamente lá pra Cidadela, e ali o seu personagem, né, o seu capitão, vai andando ali de forma automática lá pra parte do painel, lá no fundo ali do canto esterdo da Cidadela. Pessoal, aqui é auto-explicativo, mas é bom explicar certinho pra vocês. Pode ver aqui, pessoal, que nós temos quatro tipos de painéis diferentes. A gente tem o cemitério de armaduras, o tridente do Poseidon, a ilusão estelar, e aqui a aprovação estelar. E aqui embaixo, pessoal, pode ver que aparece quais são os dias da semana que esses painéis estão disponíveis, tá? Então o cemitério de armadura, ele fica disponível segunda e quinta-feira. O tridente do Poseidon, quarta e sábado. A ilusão estelar fica terça e sexta. E no domingo, e é só no domingo, tem disponível aqui a aprovação estelar, tá? Aqui, pessoal, pode ver que pra todos esses quatro painéis existem esse painel aqui de cavaleiros. Aqui lembra bastante a novela da Avenida Brasil, né? Quem assistiu ali, Tufão, Carminha, vai saber o que eu tô falando, tá? Aqui, pessoal, pode ver que cada missão, então cada um desses quatro painéis, tem aqui uma lista de personagens que estão todos aqui preto e branco, porque eu não fiz ainda essas missões, tá? Então pode ver que o cemitério tem aqui uma lista, né? Com 30 personagens. O tridente do Poseidon também tem uma outra lista. A ilusão de estelar tem uma outra lista. E a aprovação estelar também tem uma outra lista. Alguns personagens são repetidos e eles constam aqui em todos os painéis, né? E outros aqui são exclusivos de acordo com o painel que você estiver fazendo, tá? Aqui embaixo, pessoal, pode ver que tem uma outra dificuldade aqui, que é a dificuldade de pesadelo, que tá bem aqui atrás da câmera, né? E muda completamente aqui a lista de personagens, tá? Então nós temos duas listas de personagens totalmente diferentes, né? Pra cada um dos quatro painéis que a gente tem ao longo da semana, né? Então aqui a gente teria, né, que fazer essas missões nessas duas dificuldades, que é o modo desafiar e o modo pesadelo, que são as duas dificuldades ali mais difíceis da gente conseguir fazer. E pode ver que em cada uma delas aqui existem essas duas listas diferentes, cada uma delas com 30 personagens. Então no total aqui nós temos 60 personagens pra cada um desses quatro painéis, né? E se você somar tudo aqui é o máximo que você vai conseguir, né? De cavaleiros aqui ativos são 240 personagens se um dia você conseguir completar todas essas listas aqui de forma completa, né? Pode ver que aqui no ranking já tem bastante gente fazendo, né? Esse ranking aqui é só do nosso servidor. Então aqui o Ahura Mazda já tá com 232 personagens concluídos. Então só faltam ali mais 8 é provavelmente aí algum boneco que ele não pegou na conta dele ainda, né? Aqui tem uma pessoa com 200, 184, né? E eu não fiz nada aqui ainda, ó. Pode ver que eu tô com 0. Eu esperei aqui pra mostrar pra vocês no vídeo de hoje, tá? Pessoal, como eu não fiz aqui o evento ainda, pode ver que eu estou na dificuldade fácil, tá? Então o que acontece? Pra cada um desses painéis vai ter que fazer no fácil, no médio, no difícil e aí vai ter as duas principais dificuldades que é as que interessa pra gente que é o desafiar e também aqui o pesadelo, tá? Então o que vocês têm que fazer no começo? Pegar todos esses dias aqui todos esses quatro painéis e tentar chegar nessas duas dificuldades. Então vai ter que refazer aqui esses painéis todos eles, né? Cada um no seu dia específico no fácil, no médio, no difícil até chegar no desafiar e também no pesadelo, tá? Se você fizesse essas missões esses painéis no modo fácil no médio ou no difícil não adianta você usar esses personagens aqui porque eles não vão acender porque não tá na dificuldade correta. Então só vai contar na penúltima e na última dificuldade de cada um dos quatro painéis, tá? Eu vou aqui fazer o modo fácil, né? pra mostrar na prática como é que funciona vou aqui criar uma sala vou fazer sozinho, né? E no fácil é bem tranquilo continhas aí podem fazer sozinho é sozinha, né? a continha sem problema nenhum tá? Então tô aqui, ó vamos lá conversar com então primeiro aqui ele invocou o Saga vamos lá conversar com o Saga e fazer aqui o desafio deixa eu trocar a minha equipe, né? colocar aqui o Yoma Genon e assim deve ser o suficiente pode ver que o Saga ali tem nove mil e quatrocentos de vida é bem tranquilo então a gente tá bem forte aqui pra fazer esse modo fácil, tá? vou só aqui usar o Yoma e a gente vai conseguir matar todo mundo sem problema nenhum acho que deu dano o suficiente, né? pra matar vamos lá aqui, ó vamos tentar acertar o Saga de Gêmeos, né? nessa missão desse dia aqui específico, pessoal tem essa missãozinha tem uma conquista de vocês conseguirem acertar os quatro signos que vocês acabaram de enfrentar então vamos ver se eu dou um pouco de sorte aqui eu acho que não vai dar tempo, né? é não deu tempo eu ia zerar aqui então acabei acertando ali uma outra coisa então aqui o Grande Mestre vai lá e me envia o Doku pra gente enfrentar bem tranquilo, né? nas outras dificuldades quando vocês forem refazer aqui as missões é exatamente o mesmo desafio a única diferença pessoal é que ali vai estar um pouquinho mais forte os personagens do outro lado vai estar com um pouquinho mais de vida mas vocês conseguem fazer aí bem tranquilo eu acho que até mesmo ali a última dificuldade que é o Pesadelo dá pra vocês fazerem completar sem problema nenhum tá? ver se eu consigo acertar ali o Libra, né? conseguimos acertar o Libra legal temos um refino ali a mais mandaram pra gente agora o Aioria de Leão vamos lá enfrentar o Aioria vai ser bem facinho bem tranquilo de completar começar focando ele, né? que deve ser ali o mais forte dos bonecos do adversário mais uma vez aqui atacar com o nosso Yoma e a gente passa aqui a missão sem problema nenhum tá? vamos lá tentar acertar o Leão agora já foi tava bem facinho aqui acertamos o Leão vamos lá aqui o quarto desafio dessa vez mandaram o Milo de Escorpião e Yoma mais uma vez fazendo um belo de um estrago se vocês pegaram o Yoma pessoal aproveita porque ele é muito bom pra fazer vários desafios aqui do PVE do jogo tá? não consegui acertar o Escorpião ele passou vamos aqui em Sagittário aqui pessoal aqui o Grande Mestre depois de mandar quatro desafios pra gente vai mandar aqui o boss desse painel de hoje tá? então na terça e sexta-feira vai ter esse painel pra fazer e aqui é a última missão então ele traz aqui quatro Cavaleiros de Ouro e mais o boss aqui que é gigantesco e tem um pouquinho mais de vida tá? mas como eu tô no modo fácil vai ser bem tranquilo aqui vai matar ele com um golpe só sem problema nenhum vamos atacar aqui com o Yoma vai acabar ali a gente vai cumprir esse desafio no modo fácil tá? então tá aqui ninguém do meu time morreu né? batemos aqui uma conquistinha e tá feito é só sair da sala aqui vai jogar você lá pra tela inicial tá? feito isso pessoal no fácil eu vou ter que fazer isso aqui de novo no médio depois que eu passar o médio vou ter que fazer de novo no difícil depois tem que fazer de novo pela quarta vez no desafiar e se você conseguir passar no desafiar tem uma quinta tentativa uma quinta dificuldade que é ali o modo pesadelo tá? então vamos voltar ali pra explicar pra vocês as recompensas né? e como é que faz pra vocês ativarem ali os personagens naquela lista que tá preta e branco tá? então aqui ó pode ver que eu posso fazer agora o médio né? então é fácil médio difícil desafiar e pesadelo pra vocês preencherem pessoal essa lista aqui de personagens só vai contar as missões que vocês cumprirem nas últimas duas dificuldades desafiar e pesadelo tá? e pra eles acenderem aqui e ficarem coloridos e aumentar aqui esse número eles não podem morrer naquela fase lá do boss que eu acabei de fazer então quando aparecer ali o chefão e os quatro cavaleiros de ouro nessa missão de hoje né? de terça e sexta-feira não pode morrer se eles morrerem durante a missão infelizmente vai ter que fazer de novo até você conseguir passar aquele último boss sem que os personagens dessa lista aqui recebam golpes fatais tá? então é assim que você vai conseguir aos poucos aqui com bastante paciência e repetindo a mesma missão várias vezes né? vai conseguir aqui aumentar essa lista e bater aqui essas missões né? se você pegar qualquer um desses painéis aqui da sua escolha e completar 15 personagens já bate aquela primeira missão do pavilhão e se você tiver condições aqui se você tiver todos os bonecos da lista aqui na sua conta e conseguir fazer com todos eles no desafiar ou no pesadeiro de algum dia da semana você consegue completar 30 personagens aqui e consegue bater aquela segunda missão tá? Dan, mas vale tanto a pena sim fazer isso é, tô vendo que tem que fazer várias vezes é bem chato é bem repetitivo pessoal sim é, vale bastante a pena porque a gente tem aqui a parte das recompensas tá? então aqui ó pode ver que de acordo com a conclusão de cavaleiros então vai de 3 em 3 ó começa com 3, 6, 9 e aqui vai até o 60 né, caso você complete os dois painéis ali né, as duas dificuldades do mesmo dia pode ver pessoal que ganha bastante ouro bastante refino essa pedrinha de ressonância a gente vai usar pra aumentar lá os bônus do nosso pavilhão aqui ganha alguns oricalcos algumas poeiras comuns e aqui algumas caixas de reparo tá? então pra cada dia ali da semana cada um dos 4 painéis você tem condições de pegar aqui essas missões né pegar essas recompensas então é bem interessante aqui é, ajuda bastante vocês aí a pegar refino a pegar tranca a pegar algumas caixas de cosmo alguns oricalcos pedrinhas de ressonância e algumas caixas aqui de armadura tá? é, Dan eu não tenho uma conta muito forte é, quando eu tô tentando fazer aqui esses painéis nas duas dificuldades mais fortes os meus aliados estão morrendo é, pessoal se você tiver condições é, de ter uma conta mais forte ou de você conhecer alguém que possa te ajudar você pode fazer essa missão em duas pessoas aí você pega essa conta mais forte pra te carregar e você vai levando aqui três personagens dessa lista aqui de personagens, né é, o outro cara que tá te ajudando leva ali os atacantes principais e ele vai matando ali os boss né, as missões e você vai completando aqui, é, em dupla tá? então caso você queira é, caso você seja com dificuldade você pode recorrer é, recorrer ali ajuda de uma outra conta mais forte fazer em dupla e completar aqui as missões sem problema nenhum tá? porém quem tem que levar os bonecos aqui dessa lista é a sua conta não adianta pedir pro seu amigo levar pra você aqui o Seiya e o Yoga que não vai funcionar então tem que ser ali é, nos teus personagens dessa lista aqui de cada um desses quatro dias e eles não podem morrer naquela missão final ali é, naquele boss final de cada um desses dias tá? então tá aí pra vocês é, explicado como é que funciona é, é um PVE talvez dos mais chatinhos aqui do jogo porque tem que ficar repetindo várias vezes né, vai fazendo aos poucos vai se organizando é, tenta bater essas missões do pavilhão porque se deixar pra fazer lá na frente pode ter certeza você vai ficar com preguiça e vai acabar não fazendo tá? pessoal tá explicado pra vocês aí como é que funciona né daqui a alguns dias a gente volta aqui e traz mais capítulos pra vocês mais episódios do nosso guia de iniciantes aqui do A141 tá? deixa o like se inscreve no canal se puder e compartilha aquele abraço tamo junto e fui Tchau 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 Música Música